Hello, hello! Bem-vindos ao canal Nada Faz Sentido. No vídeo de hoje, vamos assistir a história de Maria, Antônia e Hugo, da novela Amor Sem Igual, né? A gente já tem aqui a história da Poderosa e do Miguel, em parte única, e aí vocês pediram pra eu trazer esse casal, e aí a gente tá trazendo hoje aqui no Nada Faz Sentido. Se você tem dica, você quer algum casal, quer ver algum casal aqui no Nada Faz Sentido, você já pode comentar aqui, e se vocês podem ver os últimos vídeos, e os vídeos que eu lembro, assim, eu consigo achar onde foi o comentário, eu pinto e boto aqui pra quem pediu, tá bom? Quem foi que pediu o vídeo. Então já se inscreve, ativa a notificação, deixa aí a sugestão de qual casal você quer ver aqui no Nada Faz Sentido, e bora de Maria, Antônia e Hugo. Me arranja mais batatas na covifloro, Hugo. Vai, me arranja os batatas na covifloro logo. Eu quero deixar uma sopa pronta pro Miguel tomar o gelote. Coisa frio vai cair bem. Não mandou, mas eu prefiro comer tudo. Eu cozinho, lavo e passo pro Miguel, não pro empregado dele. Eu gosto desse jeito aí. Acho que amanhã eu vou lá pro Mercadão pra ajudar o Miguel, sabia? Se essa frete feia, foi embora mesmo, senão eu vou ter que ficar aqui pra esquentar a plantação. O que é o meu trabalho aqui? Tava pensando, qualquer dia a gente podia dar uma volta lá na Paulista. Sair um pouco do mato. Fala na frente do Miguel que se te dê lemar, pra você ver. Eu vou te dizer, Maria Antônia. Ó, sua mamita já esquentou. Carinha e você. Mas é de um amor fraternal. Nós já conversamos sobre isso, Maria Antônia. Eu tenho você como uma irmã. Você sabe que eu te gosto. Não como irmão. Agora eu pedi pra cuidar de uma mulher. Que isso não é não de mulher direita, Miguel? De você ser comigo. Olha, eu achei que você já tava resolvida. São esses sentimentos. Agora tudo bem. Esquece que eu te pedi. Tá bem? Esquece. Quer conversar? Tristeza e choro só vão trazer rugas pra esse gostinho lindo que você tem. Não vai querer ficar parecendo um maracujá de gaveta na flor da idade. Não faz falar. Brincar como se tá de fora, Hugo. Você tem razão. Eu fui um tolo. Você é uma excelente cozinheira, Maria Antônia. Você tem tantas qualidades que se pudesse, eu ficava aqui dias e dias falando sobre elas. Como eu não quero te ver assim, eu vou contar pra você um dos mais velhos conselhos da história do mundo. Então a gente consegue ver o seguinte. O Hugo é apaixonado pela Maria Antônia. Porém, a Maria Antônia é apaixonada pelo Miguel. Que é apaixonada pela Poderosa durante o decorrer da novela. Então assim, é uma coisa da vida real, né? A gente sempre tem assim. Você é apaixonado por um, que é apaixonado por outro, por outro. E assim, é uma escada que cresce e a gente nunca consegue ver o topo e o final dela. Você sabe qual? Não. Só vale a pena gostar de alguém, Maria Antônia. Que goste de você do mesmo jeito. Que gosta de você. Uma. Falei alguma besteira? Ô Maria Antônia, eu li isso numa folha de uma revista que eu usei pra embrulhar uns legumes. E eu gostei tanto dessa frase, por isso que eu quis falar pra você. Não foi pra te fazer chorar mais. Bom dia, Miguel. Oi, Hugo. Bom dia, Maria Antônia. E tudo bem? Você tá melhor? Eu tô ótima. É, mas eu tô aqui, eu vim trabalhando. Mas e... Não precisa dizer nada, eu já sei o que você vai dizer. Pode deixar que eu vou pedir desculpa pra sua hóspedia. Eu vou cuidar direitinho da Poderosa. Não pode trabalhar sossegado, Miguel. A mão tá na mesa. Desculpa, Maria Antônia. Gidinho, a comida tá ótima. Ué, a gente que cozinha acaba enjoando da própria comida. Acho que você deveria comer fora de vez em quando. Miguel também não me convida. O que você acha de almoçar fora comigo, na minha folga? Quero. Quer? Foi o que eu disse? Um sonho... Eu não quero acordar nunca. É o seu, meu ser, nunca. Quanto tempo você acha que a Poderosa vai aguentar trabalhando lá no Mercadão? Não, a gente já completou um mês. Os amigos acham que ela não vai aguentar muito mais tempo, não. Você não entende nada desse mundo virtual, não. Entendo, eu entendo sim. Inclusive, eu entendo mais do que você. Só que eu uso a internet pra coisas boas. A Maria Antônia tá nessa... Ai, eu acho que o Hugo, que o Miguel vai largar ela, que a Poderosa é aquilo, que a Poderosa é aquilo. Mas ela não tá percebendo que, às vezes, o amor da vida dela, alguém que vai dar o valor merecido, o devido valor a ela, tá ali na frente dela. E não digo só ela, não. Às vezes, a gente também não consegue. A gente fica, ai, vou procurar alguém, né? E isso, às vezes, tá ali na sua frente. Às vezes, você percebe muito tarde, ou não percebe, né? Enfim, a vida vem dessa. Não, falou, mas por que você não fez direito? Falta treino, né? Como é que eu vou fazer isso sem uma orelha pra treinar, né? Vem saber do seu teste, de Poderosa. Quer almoçar? Comendo tá prontinha. Ó, ó, arrepiou? Não arrepiou? Você é o último fio de cabelo. Hugo, não conta. Não conta pra quê? Mas ele ficou arrepiando. Ô, Hugo, você não sentiu um negocinho com a Maria Antônia sussurrando no teu ouvido? O que é isso? Como essa, com a qualidade de tecido maravilhosa. Uma estampa muito bem feita, muito bem impressa. Olha a qualidade dessa estampa. Você pode escolher entre essa estampa, as que eu tenho usado no vídeo, ou a que mais se adequar a você e a que mais você gostar. No site da TELIN, que tá aqui na descrição, você vai usar o cupom, se for escrito em Nada Faz Sentido, o cupom NFS e vai ganhar 5% de desconto na sua compra. Ah, tá achando que é só isso? Não é só isso. Se você fizer o pagamento em Pix, você ainda ganha mais 5% de desconto pra adquirir camisas com estampas maravilhosas, cool, super na moda, bem geek, com a sua carinha, né? E eu, então, com a minha carinha também. Não deixe de acessar o site que tá aqui na descrição e adquirir sua bolsa já com o cupom de desconto NFS. Bora ficar com. Então é isso? Você estava me usando de cobaia? Fica triste não. A Maria Antônia ia mesmo te convidar pra usar. Ele só aproveitou assim a ocasião, quando você chegou, pra treinar o sussurro no ouvido. Ô Hugo, a ideia foi da poderosa. Não fica triste não. Conquistar e amar são duas coisas bem diferentes, Hugo. Eu acho que você pode sim conquistar a Maria Antônia, mas... Amar. Acho que é só se ela se curar mesmo. Deixa eu dar uma olhada aí nas mensagens que você já mandou pra mim. Óbvio que ela gosta do Miguel. Se tivesse presa pela dívida, como diz, tinha aceitado. Se eu tinha alguma dúvida, eu não tenho mais. O Veró está mesmo apaixonada pelo Miguel. Você está com a minha carinha? Claro. Se tiver o meu alcance, eu não faço com a maior pressão. Eu fiquei aqui pensando e resolvi marcar um encontro com o meu crush da internet. Vai ser bom pro Miguel ver que eu estou sendo paquerado por outro carinho. O Miguel sabe que eu gosto de você, Maria Antônia. Se tivesse que cair a ficha dele, já teria caído faz tempo. E o que será que eu faço? Me ajuda a escrever uma mensagem pro... Na verdade, vai cair a ficha de todo mundo, menos da Maria Antônia. Porque ainda, né, eu acho que a Maria Antônia vê o Hugo com outros olhos. Ela não vê assim, ai, amigo. Ai, o menino aqui vem aqui almoçar, o funcionário. Mas não vê ele como um potencial parceiro. Como um potencial, né, tipo assim, romântico. Então, quando está nessa zona, é difícil de sair, viu? É difícil de conquistar, é difícil de sair. Eu não sei falar direito, bora lá no computador. Mas qual o problema? Eu trouxe meu notebook e a gente vai dar deus rapidinho. Eu estou no meu horário de serviço, Maria Antônia. Eu estava até ajudando o Edmundo agora, inclusive eu deixei ele lá. Mas você pode esperar. Não pode não, eu tenho que ajudar ele. Eu me viro sozinha então, como sempre. Eu estava pensando em nós dois, e acho que está na hora de a gente se conhecer ao vivo. Estou doido para te conhecer. Acho que deveríamos conversar no fundo online antes de dar esse passo. Que susto, Juliano. Você não está vendo que eu estou disfarçado, não? Não é que você ia falar comigo agora? Olha só, vai logo lá, porque Maria Antônia odeia esperar. E olha só, se faz de grosseirão de alguma forma. Agora vai logo lá antes que ela descubra que eu sou o vôo. Eu vou, pá, eu vou. Juliano, o que você está fazendo aqui? É... Que... É... É nada não, eu... É... Eu sou o planta-amor 49. É dia de mau gosto? Deixa eu me explicar, Maria Antônia, por favor. Por quê? Que você fez um fake para me enganar? Olha só, como o Miguel souber disso, vai botar você no olho da rua. Eu gosto do C. Olha, como você nunca me olhou com os olhos de mulher, achei que esse seria um bom jeito. Eu queria que você me desse ao menos uma chance. Pelo menos me ouvir. Olha, já estamos aqui mesmo, não é? Então o que que custa? Por favor. Gente, vamos falar uma coisa que é a pior opção que ele optou. Tem três caminhos. Ele foi, tipo, ruim, pior, pior de todos. Ele conseguiu entrar no caminho pior de todos. Ele poderia ter contado pra ela. Poderia ter esquecido essa história, apagado o perfil. Mas não, ele escolheu o que deu mais condição de dar. Caô. E deu caô, porque o cara também era finão. Traíra. Olha algo. Carma, eu posso picar. O que você deu em cima da Maria Antônia? Mas foi sem querer, ó. Como sem querer? Me desculpa, Hugo. Não foi nada planejado, não. É que eu também gosto dela. E como eu sou muito tímido, achei que não ia ter coragem pra me declarar pra ela, não. Não vai ter Maria Antônia pra sempre, não. Eu vou fazer tudo que você mandar. Pra começar, você não pode perder o que você não tem, né? Conquistou a Maria Antônia, então. Aí que ela vai escapar, feito a areia do dia. O que eu faço, então? Que eu te disse da outra vez, amigo. Fala a verdade. Tenho medo da reação dela, Miguel. Ainda mais agora com essa mentirinha extra do Juliano. Oi, Hugo. Bom dia. Você viu onde está o Juliano? Bom dia, Maria Antônia. Ele chegou e foi direto pro galpão. Preciso te contar uma coisa muito importante. Não pode ser depois. Tô com pressa. Preciso falar com o Juliano. Eu sou o planta-mor 49. Mentido. Calma, Maria Antônia. Mentido, dissimulado. Calma. Você brincou com os meus sentimentos, seu canalha? Olha só, Maria Antônia, eu admito. Eu fui um covarde sim, mas tudo que eu te falei naquele chat foi pura verdade. Você é uma menina sensacional. Eu não tô interessada. Me perdoa, Maria Antônia. Como que eu posso me redimir? Pede demissão pro Miguel. Isso não. Eu preciso desse emprego. Olha só, se eu vi você, o Juliano, de novo na minha frente, eu vou mandar o Miguel colocar os dois na rua. Seu, seu fake! Eu tô... Eu tô com raiva, né? Porque assim, gente, imagina você cair em fake, né? Porque antigamente era muito comum. Aí eu pensava, ah, hoje em dia ninguém faz mais isso. Olha que tem gente que ainda perde tempo fazendo fake pra mandar mensagem pro outro, usar foto do outro, lembrando que isso é crime, né, gente? Vamos lembrar que isso é crime, né? Então, ó, muita atenção no que vocês tão fazendo, hein? Sabe disso, Maria Antônia? Pelo menos aceita a nossa amizade de volta, por... Vocês têm noção da gravidade do que fizeram? É que, Maria Antônia, se arrependimento matasse, podia cair um raio na minha cabeça agora é mesmo. É que pra resgatar a amizade dela, não parar em cima. É, mas é o que eu tô fazendo. Pois não, para aí. Mas chega, chega. Eu não perdoo e não quero amizade nenhuma. Fora daqui os dois. Fora, sai, sai, sai. Olha, eu trouxe pra você. Fora daqui os dois. Eu vim aqui pra esquentar minha marmita também, Maria Antônia. Você vai esquentar a falamita no sol, na fogueta, num maçarito, mas na minha... Tu não disse uma palavra. Diz que ia sair do mercadão, Miguel. É melhor a gente conversar quando chegar em casa. Tu tocou um pó de véio entalado aí dentro. Para de botar pra fora. Tu só pode contar comigo, né, meu amigo? Do problema do Miguel? Você contou pro pai, Miguel? Não contei nada porque eu acho que é você que tem que falar. Fala se eu vou ter um troço aqui. Você não tinha direito de fazer isso comigo. Maria Antônia. Pai, sabe o quê, Miguel? O que que tá acontecendo, Miguel? Pelo amor de Deus, Miguel? O que que tá acontecendo, Miguel? Pelo amor de Deus, tô dividindo. Calma. Não fiz nada, pai. Fizeram comigo. O que que fizeram com tu, filha? Pela rua. Gente, por favor. Fala, Maria Antônia. Fui tu. E aquele canalha que fez isso com você? Para alguma coisa, pai, eu rei... Jesus. Quem foi? Eu não sei. Você acalma, tá bem? Sou a gente. Seu a gente, você já tá com o Mercadão? Vou atrás do seu pai. Vim aqui. Pesou o clima, mas eu acho que o Miguel, ao invés de falar, vamos contar pro seu pai. Não, tinha que pegar ela. Vamos lá na delegacia primeira, vamos fazer a denúncia, vamos fazer o boletim de ocorrência. Eu sei que é difícil, né? Ele devia falar assim, sabe não, né? Porque não passou por isso. Eu entendo que é difícil, mas eu acho que a gente tem que pagar o boletim de ocorrência. As pessoas que fazem esse tipo de crime, tem que pagar. Tem que pagar. Eu nunca vi o seu agente desse jeito não, hein, Miguel? O que que houve? As pessoas ficam tendo a fazer uma besteira. Você ia fazer besteira assim? Eu ia embora nessa vida, acabava com a minha dor. Tua? Você tem uma vida linda. Você tem pai, tem mãe, manos, amigos que te amam, casa, comida. Você tem tudo, não te falta nada. Na minha vida também falta o seu amor, Maria Antônia. E nem por isso eu me taco na água pra me afogar. Ele traiu minha confiança. Eu achei que o Miguel ia cuidar de mim, não saí correndo pra contar pro pai. Eu não queria, eu não queria que ele soubesse. Ele fez isso só porque o problema é sério demais. Eu quero namorar com você e não é de hoje. Você sabe muito bem disso. Você não vai querer mais quem souber. Souber o quê? Eu não sou mais beijinho. Já sou mulher. Eu não sei. Eu fui violentado. Eu me guardei pra meu amor, mas ele foi roubado, gente. Eu lamento muito mesmo por isso ter acontecido com você. Eu não vou te dizer que eu sei o que você tá sentindo. Eu sinto raiva. Você não pode... E aí o Hugo provando que é um princesa. Eu não vou nem falar um príncipe, porque o Hugo é um princesa, né, gente? Tava com ela em todas as horas e agora ele provou isso, né? Que uma hora mais difícil, uma hora que, tipo, aconteceu uma coisa pesadíssima. Ela tentou, né? De ceifar a própria vida, tirar a própria vida. Uma coisa muito difícil. Nunca essa é a solução. E ele se mostrou como amigo, como ouvinte. Que nesse momento a gente não pode julgar a pessoa. Ah, mas tem que se pôr ali como ouvinte apenas. Porque pra julgar já tem um monte. Pra ajudar é o que falta. Deixar que ele te tire o que você tem de melhor. Você quer que eu fique? Preciso ligar. Se você precisar de qualquer coisa, você me avisa, tá bom? Eu venho de qualquer jeito. Olá! A barriga já tá roncando mesmo? Mas antes da comida, vamos tomar um aperitivo. Tomar de... Beber? É, ué. Beber, um aperitivo. Uma cachaçinha. Ah, de fogo. Não me olha com essa cara, não. É, ué. Parece até que eu tô chamando você pra matar, pra roubar. Ô, 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 Maria Antônia, é que a gente não bebe, né? E... Eu não sei de onde você tirou essa ideia, não. Ele bebe. Não sabia. Então, faz o seguinte, deixa tudo separado, que eu vou pedir pra ele vir aqui buscar. Se larga de ser chato, Hugo. Vamos experimentar pra tu dar uma primeira vez na vida? Você é ou não é, meu amigo? Deixa eu ver se você é tão gostoso como a gente se quer, hein? Não, não. Para, para. 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 Que cabarela, depois de toda situação, mexeu com a cabeça dela, né? Aí a Kida tá tomando umas pingas, tá tentando, né? Esquecer aquilo que ela passou. Mas daí tem ideia, gente. Terapia, né? Vamos pra terapia. Vamos pro psicólogo. Vamos tratar. Vamos, né? Fazer as coisas como a gente sabe hoje em dia. Como deve ser feito. Porque a gente hoje em dia tem acesso a muita informação. E por ter acesso a muita informação, nem sempre todas as informações que a gente tem acesso são informações boas ou benéficas pra gente, né? Então, a gente tem sempre que buscar ajuda. Como é que eu posso dizer? Ajuda capacitada. Tirar com ela. Me beijou. Me beijou com a ajuda da sua agora. Não, Maria Antônia. Devolve-me. Ah, vai dizer, Hugo. Vai dizer que você não gostou do beijo que eu te dei, hein? Ó, então eu vou tirar bem. Meu Deus. O que é isso? Ô, Miguel. Eu e a Maria Antônia a gente bebemos um pouco. Desculpa. 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 Gente, pelo amor de Deus. Me perdoa, Miguel. Eu não sei como que eu fiz uma besteira dessa. Maria Antônia insistiu muito. Eu não sei dizer não pra ela. Eu devia ter dito. Maria Antônia precisa de firmeza. Do nosso apoio, do nosso carinho, mas principalmente limite. E tudo que eu mais queria era poder ajudar ela. Eu gosto tanto dela, Miguel. E faço uma coisa dessas. Mil vezes que eu vou negar mil vezes. Por que não, Hugo? Porque eu nunca fui num lugar desses. Eu também não quero colocar os meus pés nele. Ainda tenho que levar os seus pra pisar lá numa demoseira e sei lá o quê. Clube, eu só quero dar umas piadas. Maria Antônia, quer sair pra comer um cachorro quente? Eu te levo. Quer sair pra ir no cinema? Eu também te levo. Quer passear no parque virapuera? Te levo. Não é mato por mato. Eu fico num sítio mesmo. Você fica tão bonitinha quando bufa, sabia? Aquele daqui é ir no cabaré, onde o Apoderoso trabalha, faz o negócio, acontece uma festinha. O cabaré é um sururu danado, né? Ele convidou ela pra ir pro cinema, dar uma voltinha num parque. Mas não, ela tá revoltada. Ela quer ir pro cabaré. Me dá mais vontade ainda de namorar com você. Tá acabando de comer? Não, ainda não. Então cala, volta com a minha filha, porque eu tenho muito serviço pra fazer. Não vou te levar, Maria Antônia. De jeito nenhum, Gustavai. Ah não, por favor, por favor, por favor. Maior coincidência poderosa eu pedi pra você levar as coisas delas, justo agora que eu tô sonhando. Incidência muito infeliz no caso, Maria Antônia. Você pode, por favor, pegar as coisas da Poderosa que você separou pra mim? Eu não. Vai lá e pega você. Eu vou pra minha casa. O que você tá fazendo aqui, rapaz? Ué, eu vim trazer as coisas do trabalho da Poderosa. Obrigada, amor. Você pediu ele pra trazer as coisas pra você? Eu pensei que você soubesse. E ela me disse que o celular que tava junto. Por que é isso? Você veio escondida no meu carro, foi isso? O que você tá fazendo aqui, Maria Antônia? Eu... Eu peguei a macarona, só isso. Pra quê? Agora eu vim por conta própria, Miguel. E eu falei que não ia te trazer. Quem mudou você ser grosso? Olha só, não bota a culpa no Hugo dos erros que você cometeu. Vai ter isso que você ia. Que me acho que você pergunta, eu vergonha, eu vou te sentir tudo bem. Prazer. Prazer. Que beleza ver todas vocês reunidas aqui. Vieram disputar pra ver qual das tuas vai se deitar comigo hoje? É isso. Por mim, meninas. É só fazer uma fila lá no Mademoiselle que eu tenho amor suficiente pra... Não devia ter ido escondido no meu carro, Maria Antônia. Não devia. Agora você viu como é perigoso aquele inferninho, né? Imagina se você tivesse ido sozinha e tivesse dado de cara com o Leandro lá. Eu não quero falar sobre isso. Eu só quero colocar juízo na sua cabeça. Eu sabia que ia terminar a confusão, gente. Eu sabia. Porque a querida foi escondida no carro, aí o outro pensou que ele trouxe, aí apareceu um homem lá que faz tudo de ruim, aí apareceu outro, aí ofendeu uns 10 direitos humanos e acabou em quê? Barraco. A gente que tá aqui ama assistir. Agora quem tá lá vivenciando, nem tanto. Só isso. Você tá igual pai, eu só me dando bronca. Porque a gente te ama. Eu quero o seu bem, Maria Antônia. Não fica zangada comigo, não. Eu não vejo a hora de vestir essa belezinha, postar meus selfies nas redes sociais. Cuidado com essa chuva que vira dilúvio e você pode se afogar, hein? É a Fica, esse negócio de me falar que vai embora, eu acho que tem o mesmo peso de mentir doença pra poder prender a pessoa, né? Aí você falou, oi, né? Eu achei engraçada a cena, achei engraçada a reação, mas eu não gostaria também de cair numa fica dessa, não. O sentimento de uma mulher! Maria Antônia, tem cinco minutos agora. É como? É, será o ovo? Não. E você aqui fora? O que você vai me entregar? Na TV rápido? Então, eu te escolho. Bom, Maria Antônia, eu tô indo lá pro fim da roça agora. Mas eu queria passar aqui pra te desejar um lindo dia. Mas você deixa eu te dar sozinho agora, hein? Mas não tamo dentro de casa. Tamo do lado de fora. O que foi? Nada. Esse cafajeste não roubou preciosidade nenhuma, porque ela tá no seu olhar, naquilo que você é. E você, minha florzinha, é a coisa mais rica desse mundo, muito menos o seu olhar, que me enche de vida. Você é muito bonito. Por dentro, né? Não olha assim pra mim, não. É, falando em pena, tá frio lá fora, né? Tá lá, tá frio, mas o que que isso tem a ver? Hugo, pode jantar com a gente? Claro que pode, você não precisa nem perguntar isso. Muito obrigado pelo convite, Miguel. Muito obrigado. Ah, meu marido, por que você deixou ele lá fora? Que cerimônia é essa aqui em casa? Você já até morou aquilo? Ah, mas é que a gente não queria aparecer entrão, né? Meu Deus, você falou pra Análise que você vai jantar aqui? Já avisei pra minha mãe desde cedo. Eu vou buscar mais um prato. Tá, por favor. Pode ser dois. Até parece que você não sabe, você é a melhor amiga dela, furacão. Ela não procurou ninguém, por que ela não quer prejudicar a gente? Mas no fundo, ela é uma florzinha. Uma florzinha que tem medo do vento de espetalar ela. Você tá com o senhor ou não? Pois não fique não, viu? Pois eu só tenho olhos pra você, você é o amor da minha vida. Meu buquê de flores. Não, não fica falando bobagem não, rapaz. Não tô falando bobagem não, seu gente. Tô falando a verdade. Eu amo a sua filha. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esquece, saindo desse vídeo, assista outros vídeos aqui do Nada Faz Sentido. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.